Meu nome é Vinícius Perrot, do Papo Cloud, e esse é o Tá Na Nuvem. Bem, nesse episódio a gente tem que começar respirando fundo, e bem fundo mesmo. Veja que curioso, antes dessa pandemia, ninguém controlava a quantidade de reuniões que você fazia por dia. Ninguém controlava a quantidade de lives que você assistia ou participava. Não tinha esse objetivo. Pra que você controlar isso? E aí sabe qual é a nova moda dos gestores? É tentar acompanhar a média do Ibope. Saber exatamente o que em cada reunião está acontecendo simultaneamente e onde os seus funcionários estão. É, peraí, por que isso? Muitos gestores, em pleno século XXI, têm administrado a sua equipe de TI e a sua equipe da empresa como um todo como o rei do gado. Lembra dessa novela? Pois é, onde o olho do dono engorda o boi. É muito parecido, né? Já que agora todo mundo está em casa, como é que o dono vai engordar a sua boiada? Controlando o número de lives. E eu sei que tem empresas que já vêm oferecendo esse tipo de solução pra saber exatamente em que live o seu funcionário está, há quanto tempo e se ele está interagindo com alguma coisa ou não. E qual o texto? Fazer uma auditoria completa. Bem, eu só não sei o tempo e em que momento realmente o gestor daquela empresa vai comandar a empresa. Ou ele só vai ficar monitorando aqui o Ibope dos funcionários dele. Dizem que nessa pandemia novas habilidades estão surgindo. Pois é, eu estou vendo aí essa nova habilidade surgir dos gestores querem controlar em onde o funcionário está e fazendo o quê, só que agora virtual. E aí, você tem um gestor assim? Ou você é assim? Quer controlar tudo até mesmo remotamente? Comenta lá no nosso grupo do Telegram. bit.ly barra papocloudtelegram. Esse episódio foi possível devido ao apoio dos assinantes do PicPay. Ajude você também! E aí, você tem um gestor assim? Não Moção, E aí E aí, você tem um否定 de priviridade Pra você ter deender И how them Brigada comenta aqui sobre a sua机. você tem um gestor assim? E aí, o objetivo show E aí?